Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no meu canal, mano Hoje eu tô aqui no Lago Igapó, certo? Vim aqui no Lago Igapó da minha cidade, fazer o que? Vim dar um rolêzão com essa bike aqui de downhill Ela é uma cona branca, certo? Mano, ela é nervosa, nervosa mesmo, certo? Mano, ó, pra vocês terem noção, ela tem suspensão aqui no meio, vou mostrar pra vocês Rapaziada, essa cona é nervosa, mano, ela é uma bike de downhill Esses caras profissionais usam esse tipo de bike, certo? Essa bike que usa muito dinheiro, tipo, muito, muito dinheiro Dá pra comprar um Celtinha, de verdade mesmo É de um parceiro meu, ele deixou eu dar um rolêzão, gravar pra vocês, certo? Só que ele não quer aparecer, porque ele tem vergonha e não pode aparecer Rapaziada, ó, ela tem um freadisco nervoso, ó Olha esse freadisco, mano, cê é louco Nossa, vermelhão, que monstro Tem esse bagulho aqui no meio, que quando você passa nos lugares assim, nesse bagulho Você nem sente, porque, mano, o bagulho amortece tudo Banco DDKzinho, monstro Freio hidráulico, monstro também, ó Tá ligado Amortecedor, mano, foda pra caramba esse amortecedor Mano, essa bike é... Fica, não tem nem o que falar dessa bike E nós vai fazer o quê? Nós vai dar um rolêzão aqui nesse lago, certo? Olha o tamanho do lago aqui Nervoso o lagão, o lago é pra um monstro E vamos dar um rolêzão, mostrar pra vocês como que é essa bike Como que ela se comporta num lugar assim Porque, ó, aqui tem tudo Aqui tem estrada de terra, tá vendo? Tem terra aqui Tem chão Tem rua Tem tudo pra você pensar, rapaziada Tem tudo pra você pensar mesmo Então, bora dar um rolêzão com a minha Com a Kona, que não é minha, né? Vamos usar um rolêzão que não é minha, a Kona É do parceiro meu Então, ó Mano, tá ligado Bora dar um rolêzão Se vocês gostaram desse vídeo, mano Deixa o like Se inscreve no canal pra fortalecer Porque isso ajuda muito o meu canal E pra vocês não custa nada Totalmente de graça, certo? Meu Instagram vai estar passando aqui na minha carinha Segue eu lá E bora pro rolêzão de bike Rapaziada, já tô com a Kona, certo? Olha o guidão dela, mano Ela é muito grande esse guidão Tipo, ela é muito grande, tá ligado? Você tem que ficar Parecendo aquelas motos de Harley Davidson, mano Aí partiu dar um rolêzão com ela Mano, ela é muito doida Porque, tipo assim, ela amortece demais, tio Ela amortece demais, tá ligado? E, tipo, ela é muito diferente Muito Ó, vamos dar um rolêzão com ela aqui Vamos subir a calçada aqui Bom, vamos Mano, eu não sinto nada, velho Tipo, vocês estão entendendo? Eu não sinto nada Nada Depois eu vou lá pra baixo Pra mostrar pra vocês Mas eu não sinto nada, velho Tipo, é até estranho Parece que você tá andando Sei lá, não tá numa baixa Porque, tipo, ela Mano Pra dar grau é difícil, hein, rapaziada Ela é difícil pra dar grau, hein Você é louco Vou tentar dar um grauzinho pra vocês verem Calma aí Olha isso É muito difícil Muito pesada Meu Deus Que que isso Olha esse barranco aqui Ela desce de boa Quer ver? Vou mostrar pra vocês, rapaziada Tenta dar um grau Mas não garanto Acho que tá dando, hein É que, rapaziada Quando você freia nessa bike aqui Ela Freia Aqui embaixo, tá ligado? Então é muito foda Vai tá indo Vai embora Nossa, tô levando Ai Só fui falar Não podia ter falado Mas ela é monstro Vamos dar um grauzinho de novo Bom, bom Bom Só isso que anda Isso aí é louco É muito pesado Mas ela é muito boa Ó, fica vendo Olha como que ela é Olha isso Se tiver oportunidade de andar Uma bike dessa Anda, velho Porque, pelo amor de Deus Eu não sinto nada É tipo Nada, nada, nada É muito doido Parece que eu tô numa espaçonave Alguém é muito louco Se liga Eu vou Descer aqui Olha isso Eu não sinto nada Se fosse uma bike normal Eu já tinha que limpar Com a bunda Olha isso Ó, esquiando Nossa, o freio é muito forte Dá até medo Isso é louco Então, se você estiver curtindo O rolezão de bike Tá ligado? Deixa o like Escreve no canal Porque se fortalece demais Toma 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 de novo Ai, tome Ai, tome Ao grau É muito, muito doido Isso é louco Vamos ali pra baixo Agora, rapaziada Num lugar mais claro E bora Ver como que ela se comporta No downhill Porque aqui Se comporta muito bem Até demais Isso é louco Até demais De mais mesmo Lembra, rapaziada Se você for fazer isso Tipo O que eu tô fazendo aqui Empinando Igual um maluco aqui Vai a um lugar de boa Tá ligado Sua cidade Tá ligado Tô numa faixa de bike Tá ligado Então, mano Vai num lugar de boa Pra não correr isso pra ninguém Certo? E eu tomei Tá meia-noite Ah, né Então Tá ligado Bom, mano É muito doido Mas já volto vocês, rapaziada Rapaziada, mano Bora descer Essa descida aqui Tem umas escadinhas aqui Umas pedrinhas Vamos ver se vai dar bom Porque Mano, olha aí Vamos descer Ele tá filmando ali embaixo Mas bora Ai, meu Deus Ai Nossa Você é louco, velho Dá até medo Mas é muito de boa Sério, mano É muito de boa Muito, muito, muito de boa mesmo Nossa Ah, rapaziada Bora de novo, mano Tá ligado Porque Ele vai filmar lá de baixo Bora De novo, hein Vou sentado agora Nossa Senhora Ano Não sinto nada, velho É tipo Não sinto nada É até estranho É muito doido, rapaziada Você é louco Nossa Senhora Rapaziada Agora nós vamos numa escada maior Porque essa escada aqui Ela é grande Mas tipo Não é aquela coisa Assim, não Ela é uma escadinha boa Tá ligado Ela até que é uma escadinha da hora Mas tipo Não é aquela escadona Não Agora nós vamos numa escadona nervosa Maior Mais assim E vai ter visão por dentro E por fora de novo E tá ligado Bora que bora E tá ligado Bora testar A batidão rio É muito boa, velho Eu não sinto nada Parece que eu tô numa Espeçonave Rapaziada Rapaziada Chegamos em outra escadona Que essa escada aqui Ela é assim Eu tô até com medo de descer Mas tá ligado Eu vou conseguir Olha o tanto de escada que tem Até lá em cima Você é louco Vamos descer essa escadona Que tá aqui atrás de mim Tá ligado E seja o que Deus quiser Vamos tentar Colocar a GoPro na cabeça E bora lá Mas ele vai filmar aqui debaixo E vamos descer Ai que medo Olha o Baikon aí Tá ligado Rapaziada Já tô aqui em cima Já tô com medo Da pega Tá bora descer Um, dois, três Ai meu Deus Cê é louco Meu Deus do céu Meu Deus Pior que eu não senti nada Cê é louco rapaziada Cê é louco Ai rapaziada Mano desci já escadona Pelo amor de Deus Rapaziada Vou falar bem pra vocês Eu não senti nada Tipo eu não senti Que eu tava descendo uma escada Eu sabia que eu tava descendo uma escada Tipo mas eu não senti ela Igual uma bike Tá ligado Se fosse a minha ali Se fosse aquela ali A minha Meu Deus do céu Eu ia quebrar o quadro De ideia mesmo rapaziada Vamos descer mais uma vez Tô com medo um pouquinho Mas tá ligado Bora de novo Rapaziada Bora de novo Já tá filmando ali embaixo Tô com um pouquinho de medo Mas bora Tá ligado Moço eu acho que eu vou sentado Cê é louco Que bagulho tudo isso rapaziada Eu não sinto exatamente nada Muito monstro Então rapaziada O videozão foi esse Desci essa escadona Olha o tamanho dessa escada Eu desci ela inteira Cê é doido Olha isso Cê é muito grande Cê é doido Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Para fortalecer Porque pelo amor de Deus Tô tremendo rapaziada Cê é doido Dá muita adrenalina Cê é doido O bugulho é alto rapaziada Olha isso Tipo ela é alta mesmo Ela é íngreme Ela é íngreme Tá ligado Ela é íngreme Tem até uma escada aqui Porque é muito íngreme Olha o que eu tô fazendo Tô fazendo loucura É loucura que eu fiz Mas é É isso né Fazer o que Fazer o que Mas é isso Tá fazeada Deixa o like Segue no canal Meu instagram vai estar postando Aqui na minha carinha Segue eu lá Certo E bora É nóis Falou Fui